Olá, princes! E esse é o vídeo do Volta do Princes Love no canal. Nossa, gente, faz mais de ano que eu não gravo esse vídeo. Faz muito tempo que eu não gravo esse vídeo e eu amava gravar esse vídeo. Eu não sei por que eu parei, mas bora voltar. E como é que é esse quadro? Esse quadro é o Coloco Tópicos, que foi inspirado no Lista do Amor da Luís Ciacossi. E eu coloco tópicos que correspondem à minha vida e eu vou falando pra vocês o que eu achei no mês daquele cópito tópico. Eu espero que vocês gostem do que é só aquele like, ficar sabendo, não se inscrever no canal e vem comigo! O meu Princes Love tem 12 tópicos, né? E vamos começar por vídeo. Vídeo. O vídeo que eu mais gostei esse mês... Ah, eu gostei de vários. Mas os vídeos da... Da Jossi Kitamura... Não, da Jossi Kitamura não. A Jossi tava no vídeo, mas não é dela. Da Jana da Farel, o vídeo do Mega Sena. A Jossi... É... A Jana, o Thiago, a Jossi... A Jossi e o Vitor. Então, gente, eu coloco esse palco de rir, gente. É muito engraçado. É jogando Mega Sena. Olhem lá no canal da Jana da Farel. Segundo tópico, maquiagem. Maquiagem que eu mais gostei, foi uma maquiagem que eu vi, que ela é laranja e amarela. Eu até fiz uma inspiração aqui. E ela é desse jeito aqui. Eu gostei muito dessa maquiagem. Projeto. Ah, gente. Projeto dessa igreja. Eu vou colocar aqui, tá? Pra vocês... Projeto dessa igreja é maravilhosa. Meu Deus do céu. Eu não sei reagir, gente. É isso. É uma mistura... Meu Deus. Eu não sei explicar, não. Vejam. Que é melhor do que eu falando. Porque... Não dá. Não tem. Nossa. É maravilhoso esse projeto, essa igreja. Filme ou série? Nossa. Isso aqui é uma coisa muito difícil pra mim. Porque realmente nem é filhão. Eu vou falar um filme ou uma série aqui, né? Tô meio que roubando aqui, mas tudo bem. Ninguém percebeu, tá bom? Vamos lá. O filme é o Procurado. Eu assisti, gente. É maravilhoso esse filme. É uma coisa assim, meio... Irracional. É uma coisa meio impossível de fazer. Mas é maravilhoso. Eu adorei. E a série? Eu vou até... Eu vou colocar Friends, que foi a que eu terminé de assistir agora. E eu sou apaixonada por Friends agora e... Olha que eu tinha aquele preconceitozinho com Friends. Mas agora eu tô apaixonada por ela, gente. Isso é maravilhoso. Comida! Comida! Gente, eu descobri um hambúrguer com guacamole que tem aqui perto da minha casa. Não, agora eu estou dizendo, sabe? Que tem aqui perto da minha casa. Que, pelo amor de Deus, gente, é um triozinho. Tem um de shadow, de guacamole e o outro eu esqueci de que é. Mais um de guacamole. Nunca imaginei que eu gostaria de um... De um sanduíche, de um hambúrguer com guacamole. Maravilhoso. Livro. Livro eu vou falar dos sensitivos. Que é o livro que eu mais estou gostando ultimamente. Que eu sempre gosto. Eu já falei pra vocês dele. Que eu acho que o Rafi foi resenha dele. Já li os primeiros capítulos dele. Já fiz um monte de vídeo dele. E é o que eu mais gosto. Hábito. O hábito que eu coloquei em muitos esses tempos foi o de acordar cedo. Eu acordo cinco horas. Ultimamente eu estou acordando quatro e meia da manhã. Quatro horas, quatro e meia. Esse hábito faz com que o dia renda mais, sabe? E nas férias eu estou adiantando todos os vídeos que eu posso e que eu não posso. Porque vou iniciar até FG. Aí eu já sei que tempo, minha filha. Mas é uma coisa que eu não vou ter. Então eu estou tentando adiantar o máximo que eu posso. Música. Música. Música é um negócio difícil. Eu faço playlist aqui todo mês, gente. Eu amo as músicas. Mas... Mas... Acho que ultimamente eu estou escutando muito poesia acústica. Provavelmente. Sempre. Mas eu vou escolher a seis. A poesia acústica seis. Eu amo demais, gente. Quando que eu escuto, eu escuto a poesia acústica. Por favor, vai sem preconceito. Por favor. Maravilhoso. O próximo momento. Momento desse mês. Acho que foi o encontro de líderes. Gente, maravilhoso. Eu compartilhei tudo no Instagram. Quem me segue já acompanhou isso, né? Mas foi maravilhoso. Passei um dia, eu estou ali na... Lá na escola. E tivemos cinco palestras. E foi muito legal. Foi muito... Ai, gostei muito. Foto. Foto. Nossa senhora, eu tenho muita foto. Porque eu fui pra colônia do site da mãe. Então eu fiz um book lá. Toda vez que eu vou pra colônia, você sabe que eu faço um book, né? E... Eu vou escolher uma delas e coloquei aqui. Porque todas são perfeitas. E quem me acompanha no Instagram está acompanhando. Eu posso tornar um bocado todo dia uma diferente. Frase. Acho que a frase do mês que eu falei muito esse mês é que... Deixa eu reformular ela aqui. Quando você... Deixa eu falar. Quando você... Quer que seja leve, tudo se torna leve. E foi realmente o que eu levei pra minha vida. Porque eu tava pesando tudo. Tudo muito pesado. Tudo ficando muito complicado. E eu resolvi adotar essa frase pra mim. E foi o que eu mais usei. E mais me concentrei. E deu certo. Look. Look do mês. Eu amei esse look polêmico. Mas... É maravilhoso. Gente. Disse não é maravilhoso. É polêmico. É polêmico. Posso sair assim na rua. Minha mãe não deixa mais. Não deixa mais. Mas eu amei. Tá que eu não vou usar mais. Tá que eu não vou usar mais. Mas quando eu usei, eu amei. E as pessoas que gostaram, não gostaram. Pelo menos as que falaram pra mim, né? Não sei as outras que não falaram. Que não tô lendo mente ainda. Mas tudo bem. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do Volta do Princesa Love pro canal. Porque eu amo esse quadro. E realmente saiu natural, entendeu? O que a gente gosta. O que a gente viu no mês. O que a gente gostou. E a gente faz trocar figurinha aqui também. Me conta aqui embaixo. Me responde esses tópicos. E me diz aí o que foi que você gostou. Que você não gostou. E nós vamos trocando por aqui, tá bom? Um beijo e tchau.